Nossa, temos... Hã? Não temos, Lucas, se você não tem... O time tá indo pegar a baú, amigo. Calma, 124. Eu nem ia te bater, amigo. O que é essa? Você tem que dar medo? Oi? Amigo. Ah, o que vai sair a morrer, sair a morrer. Morrer, calma. Calma. Eita, porra! Cadê o time dos caras? É isso? É isso, seus merda? Vai virar clipe, hein? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode.